Música Meus queridos e amados irmãos, fomos perguntados qual é a saída para aqueles nossos irmãos que perderam seus bens, perderam seus familiares através do ciclone. Qual é a saída para o povo moçambicano? Qual é a nossa saída? Dentre as várias saídas que nós temos, a melhor saída é nos apegarmos a Allah. O atassimo billah, apegai-vos em Allah, hua maulakum, ele é vosso guardião. Qul, digam, len yusibana, jamás nada irá nos afetar, illa ma kataballahu lana, senão aquilo que Allah predestinou para nós. Hua maulana, Allah é nosso guardião. Wa ala Allah, saibam que para Allah faliyatawakkalil mu'minun. Os fiéis confiam em Allah. Apega-te em Allah, porque Allah é nosso guardião. Guardião é aquele que nos protege em todos os momentos. Aquele que tiver Allah como guardião, nada lhe preocupa. Nós sabemos que Allah é o nome mais perfeito que existe. Allah é por causa do nome de Allah que existe o céu e a terra. É por causa do nome de Allah que nós existimos. É por causa do nome de Allah que choveu. É por causa do nome de Allah que tudo aconteceu. Nada cai do céu, nada é elevado ao céu, senão pela causa do nome de Allah. Allah é o nome mais perfeito. Aquele que apegar-se a Allah, enquanto estiver na solidão, Allah o ampara. Aquele que estiver triste e chamar Allah, Allah lhe consola. Allah é o nome que todos aqueles que se apegaram a Allah jamais foram decepcionados. Aquele que se apega a Allah, Nuh alayhi salam, apegou-se a Allah. Moussa alayhi salam, apegou-se a Allah. Ibarahim alayhi salam, apegou-se a Allah. Moussa alayhi salam, apegou-se a Allah. Vós não entendes nada, senão Allah. Se não se apegarem a Allah, vós não sois felizardos. Para sermos felizardos, temos que nos apegar a Allah. Allah é este nome que o céu e a terra existem. A nossa vida existe. A nossa morte existe. É Allah que tudo acontece. É por causa do nome de Allah que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Allah. Não estou a falar folha de Moçambique. Estou a falar a folha de todos os mundos. Nenhuma folha pode cair sem a permissão de Allah. Vós tendes Allah, unicamente apegai-vos em Allah. Allah é o nosso guardião. Sabem que consta no livro de imam-a-tirmidhi, rahma-ho Allah-u-teala. No seu sunan. Também na ro imam-a-l-ha-kim. No seu mustadra. Também na ro um grande imam. Que é imam-a-حمad ibn-hanbal. No seu musnad. Hadeice de seyyidina abdillah. Abdillahi ibn abbas radiallahu ta'ala. Ele disse, Eu estava atrás do profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Você pode imaginar esse cenário. Conto khalfa al-nabih. Eu estava montado atrás do profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqala li. E o profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Dice pra mim. Iyá gulam. Allahu Akbar. Iyá gulam. Quão bela é essa palavra? Iyá gulam. Ô menino. Iyá gulam. Ô menino. Iyá gulam. Ô jove. Allahu Akbar. E o profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Está ensinar esse jove. Iyá gulam. Eu irei ensinar-te certas palavras. Allahu Akbar. Olha para o mensageiro de Allah. Olhou para seguida na Abdillahi ibn Abbas. Radiallahu ta'ala. E não mediu a sua capacidade ou a sua idade. Às vezes as pessoas nos dizem. Por que que vós pretendes de falar certas palavras para as pessoas que não entendem? Meu querido e amado irmão. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quando olhou para a Seyyidina Abdillahi ibn Abbas, viu que era um menino. Hoje nós olhamos para os nossos filhos e dissemos. Este é um menino. Este é uma criança. Não irá perceber certas palavras que eu irei ensinar. Allahu Akbar. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, não olhava. Porque este menino é grande quando fosse para ensinar. Ensinava aquilo que era a palavra de Allah. E ele disse aqui. Iyá gulam. Eu irei ensinar-te certas palavras. Allahu Akbar. Quais são essas palavras? Quando Allah e o seu Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, direcionam certas palavras para um certo povo. Ou para uma certa pessoa. Essas palavras são conhecidas como também de benefício comum. Quando o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Ya gulam, Oh menino, inni u'allinu ka kalimat. Eu irei ensinar-te certas palavras. Quais são essas palavras? Quais são essas palavras? Escuta essas palavras. Ihfadillah. Cuida o que é de Allah. Allah irá cuidar de ti. Ihfadillah. O que significa cuidar de Allah? Ai de ti, Allah, não te encontrar onde Ele quer que Ele te encontre. Ai de ti, Allah, não te ver onde você deveria estar. Ai de ti, Allah, te ver onde você não podia estar. Allah quer te ver numa certa posição, num certo local. Allah não quer te ver você fora de local onde Ele gostaria de te ver. Ya gulam, Oh menino, inni u'allinu ka kalimat. Eu ensinar-te aí certas palavras. Ihfadillah. Cuida o que é de Allah. Cuidar o que é de Allah é obedecê-lo. Nas suas ordens. E não fazer aquilo que Ele proibiu. E não ultrapassar os seus limites. Isso chama-se cuidar aquilo que é de Allah. Cuidar o que é de Allah é obedecê-lo. Não ultrapassar os seus limites. E não fazer aquilo que Ele te proibiu. Ya gulam, Ihfadillah. Cuida aquilo que é de Allah na sua obediência. Allahu yahfadik. Ihfadillah. Cuida aquilo que é de Allah. Tajiduhu tujahak. Irás encontrar na sua frente. Iza sa'alta. Quando fores a pedir. Fas'alillah. Peça Allah. Wais'asta'anta. Quando fores pedir apoio. Amparo. Fasta'inbillah. Procura o amparo de Allah. Wa'alam. Saiba disso. Wallahi. Wa'alam. Saibam vocês, muçulmanos, na beira. Saibam vocês, muçulmanos, que estão aqui. Lau istama'a. Mesmo que as pessoas se juntem. Lau istama'atil umma ta'ala en yenfaouka bichay. O mundo todo juntar-te para te beneficiar em algo. Lame yenfaouk. Esses jamás irão te beneficiar. Illa ma kataballahu lak. Ou illa kad kataballahu lak. Senão aquilo que Allah predestinou para ti. Saiba disso. Não olhe as pessoas que correm com bens, apoio, ajuda. Não olhe para esses. Olhe para Allah. Pega-te Allah. Wa'alam. Saiba. Lau istama'a. Se esses todos se juntarem. Para te beneficiar em algo. Não serão capazes de beneficiar a ti. Isso está a ensinar a uma criança. Chamada Abdullah ibn Abbas. Que estava a sua trás. Uma criança. Os adultos sabem disso. Nós sabemos disso. Wa'alam. Fica sabendo. Lau istama'a. Que as pessoas se juntarem. Alla ala a'ayadurruka bichay. Para te prejudicar em algo. Lam yadurruka. Eles não serão capazes de prejudicar a você. Illa kad kataballahu alayk. Senão algo que Allah já predestinou para ti. Rufi'atil aklam. A caneta foi levantada. Wajafat souf. O seu destino já foi tratado. Aquilo que aconteceu. O que irá acontecer. Está nas mãos de Allah. Nos apeguemos a Allah. Somente o único. Não olhemos. Não iremos fazer. Numa outra narração. De imã Muhammad ibn Hanbal. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos disse palavras bonitas. Diz-se para seyyidina abdillah ibn Abbas. Ehfadillah. Cuida aquilo que é de Allah. Tajiduhu amamak. Irás encontrar Allah. Na sua frente seu guardião. Zalika bi an Allah. Saibam porque Allah. Mawla aladzina amamu. É guardião daqueles que são fiéis. Wa an alkafirina. Saibam que os descrentes. Lá maulá lahum. Eles não tem guardião. Tarrafu ilallah. Conheça aquilo que é de Allah. Firrahá. Nos momentos já. Daquilo que você chama tranquilidade. Quando você está bem. Aqui no Maputo está bem. Está tudo em luxo. Tem tudo bem. Conheçam Allah agora. Allah irá nos conhecer na dificuldade. Na adversidade. Conheçam Allah enquanto as coisas estão boas. Não procurem. Não esperem as coisas acontecerem. Depois que vão à mesquita. Depois que querem doar. Depois que querem não sei o que. Primeiro conheça Allah. Quando você está no bem. Na tranquilidade. Está tudo a andar bem. Procure Allah para agradecê-lo. Procure Allah para exaltá-lo. Se não afetou em Maputo. Porque não era para chegar a Maputo. E aquilo que aconteceu. Ou aquilo que não te aconteceu. Porque Allah não tinha destinado para te acontecer. Saibam vocês que estão na dificuldade. Vocês que estão na dificuldade. Apoio de Allah vem com paciência. Apoio de Allah. Você quer Allah te apoiar? O apoio de Allah está junto da paciência. Não é daquele que é agitado. Daquele que não. Você quer apoio de Allah? Seja paciente. Allah irá lhe apoiar. Quando o Sayyidina Moussa. Estava sempre seguido com o Fir'auna. O Fir'auna e a sua tropa. Estava quase a alcançar o Sayyidina Moussa. E o povo de Moussa. Estava agitado. E disseram para o Sayyidina Moussa. E a Moussa. Inna la mudracun. Oh Moussa. Nós seremos alcançados. Sayyidina Moussa. Com toda a convicção. Ele disse. Jamais isso irá acontecer. Porque eu tenho Allah que irá me conduzir. Todos aqueles que se apegaram a Allah. Allah honrou eles. Apega-te a Allah. Não tens outra saída se não te apegar a Allah. No momento bom. No momento mau. Apega-te a Allah. Apegou-se a Allah. Mãe de Moussa. E Allah disse para ela. Eu irei devolver o seu filho. Allah devolveu o filho dela. Apegou-se a Allah. Ibarahima. Lembram? A hadice autêntico que vocês já ouviram. Esse hadice consta também no livro de Imam At-Tirmiz. Ahmad ibn Hanbal. Quando Sayyidina Ibarahima. Quem veio para ele socorrer, prestar ajuda? Sabem quem veio? Sabem quem veio? Sayyidina Jibril. Quem é Sayyidina Jibril? Quem é Sayyidina Jibril? Quem é? É um anjo. E ele disse para Ibarahima. Alaka haja, Ibarahima. Tens alguma aflição? Oh Ibarahima. Tens alguma necessidade? Oh Ibarahima. Escutar. Aquele que tem a imã em Allah. Minka lá. De ti, não. De Allah sim. De ti, eu não preciso nada. De Allah, eu preciso. Está a dizer para quem? Está a dizer para quem? Para Jibril, alayhi salam. Vamos lá supor na nossa situação. Não olhem as pessoas que correm, que vêm. Não. Olhem para quem? Olhem para quem? Para Allah. Não vamos dizer vamos, vamos. Não, não. Olhem para Allah. Hoje, Allah irá olhar para vocês amanhã. Porque Allah é perfeito. Nós respiramos por Allah. Iremos morrer por Allah. Andamos por Allah. Tudo acontece por Allah. Nos apeguemos a Allah. Somente. É a nossa saída para Beira. É a nossa saída para aqui. É a nossa saída para todos os outros. Hasbun Allah. É o suficiente. E Allah, aquele que me criou. Wajizá com Allah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatullahi wa barakatuh. A CIDADE NO BRASIL